Então, Aria, eu queria que você começasse falando sobre tua preparação E agora teve essa mudança de adversária, meio em cima da hora Isso acaba atrapalhando? Como que é pra você? Bom, meu camp, a gente começou nos Estados Unidos Porque minha última luta foi lá Como eu não machuquei, a gente continuou por lá Fomos pra Las Vegas E já começamos a treinar lá Começamos a fazer parte do camp no Instituto do UFC Treinamos com outros atletas lá E finalizamos dessa vez aqui no Brasil Das outras vezes a gente fez ao contrário Começado no Brasil e finalizado lá Mas desse formato ficou melhor Finalizando em casa, com o meu time, com a minha família, com os meus amigos Então meu camp foi perfeito Tô saudável, sem lesões Consegui treinar tudo, evoluir Nos erros que eu tinha cometido nas minhas últimas lutas Amadureci muito tecnicamente Melhorei muito meu jogo de MMA E mudou o adversário de última hora Mas isso não atrapalha Porque o camp que eu fiz Não foi exatamente pra lutar com a Pedrita Foi pra lutar com qualquer uma Foi focando em realmente evoluir nos meus erros E não só no que a Pedrita poderia me oferecer em perigo Foi pra eu evoluir como atleta Então tô tranquila, tô feliz Porque eles encontraram um adversário em tão pouco tempo Porque eu quero lutar no Brasil Quero lutar em São Paulo Quero mostrar o quanto eu evoluí Então é isso aí, vamos pra luta Beleza Bom, teve pouco tempo pra analisar Mas já chegou a analisar um pouco da Verônica E até agora você pega uma atleta que não é do Brasil Então provavelmente toda a torcida vai estar a seu favor Isso te beneficia também? Isso, esse é o lado bom Eu não gosto de lutar com brasileiras Principalmente dentro do UFC Que é um evento mundial Tem muitas outras atletas A gente disputar uma vaga com uma outra brasileira não é bom Então eu tô feliz por estar lutando com uma atleta de fora Aqui no Brasil E eu já conheci a Verônica Porque a gente conhece as atletas da nossa categoria No UFC a gente acaba já estudando o jogo delas Antes mesmo de saber se vai enfrentar ou não Então eu já conheci o jogo dela Lógico que quando tem uma luta marcada Ontem a gente passou o dia estudando, revendo Pegando cada detalhe Então já tá tudo planejado Legal Você tinha falado sobre as suas duas primeiras lutas E você acabou perdendo O que você acha que deu de errado Nessas últimas lutas? Eu acredito que foi a minha fase Eu não entrei no UFC na minha melhor fase como atleta Eu saí do KSW vindo de uma sequência de vitórias Mas depois do KSW eu tive três lesões no ano passado Seguidas Então eu fiquei um ano fora do cage E eu não fiquei treinando Eu fiquei cuidando de lesões Então eu fiquei parada, estabilizada Regredindo em algumas coisas Então eu estreei no UFC já Com uma atleta ranqueada, uma atleta dura Que tava muito bem treinada Então acho que foi questão de tempo Depois dessa luta Fiz outra luta Fiquei um pouco travada Por ter vindo de derrota Pela primeira derrota no UFC Acredito que eu só precisava de tempo Esse tempo que eu tive Desde o começo do ano até agora Treinando forte Mesmo que os resultados não foram positivos Nas duas lutas Eu consegui ver os meus erros E evoluir Porque logo em seguida da luta Eu já voltava a treinar Sem lesões Já conseguia treinar E melhorar naquilo que eu tinha errado E você acredita que tem algum tipo de pressão Assim por ter duas derrotas? Pressão Um atleta sempre sofre pressão Se você tá ganhando Você sofre pressão Se você é o dono do cinturão Você sofre pressão Se você tá perdendo Você sofre pressão Acho que eu tenho que tirar Essa pressão de mim Na última luta Eu lutei Eu mesma coloquei essa pressão Ah não posso perder Não posso perder E me traver Então agora é tirar essa pressão Ir lá e soltar o jogo Mostrar o que eu sei fazer Legal Agora com relação ao MMA feminino A gente viu Antes assim de 2013 Mais ou menos até o próprio UFC Não tinha na categoria Não tinha espaço para as mulheres Como que você vê esse crescimento Do MMA feminino atualmente? Pois é O MMA feminino tá em alta E eu tô muito feliz por isso Não só pela mídia em cima Mas porque as meninas Tão evoluindo muito tecnicamente Os homens começaram antes no esporte Por isso Eles tão na frente tecnicamente Mas as mulheres são dedicadas Elas são guerreiras Elas tão correndo atrás Então você não vê só Mais emoção Só sentimento na luta feminina Você vê elas mais tranquilas Fria Estudando Analisando Fazendo uma luta bem técnica Então Tô muito feliz com a evolução Das mulheres dentro do MMA Beleza E pra fechar Eu queria que você Meio que se apresentasse assim E falasse por que Que é a rainha da violência Bom Eu sou a rainha da violência Porque eu sou uma atleta agressiva Eu vou pra cima Eu vou atrás do nocaute Eu vou atrás de acabar a luta De qualquer maneira E independente do resultado Eu sempre dou show E esse é o meu estilo Muito obrigado Eu ainda vou 있�var Sua E aí Tchau, tchau.